Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago uma partida aqui no modo Frontline jogando esse game junto ao meu querido Scarface E também ao Malassombro, meu conterrâneo aí, daqui do Ceará Rapazinho que quase não gosta de falar E essa foi uma partida interessante que ela mostra aí Na verdade a gente jogou diversas partidas nessa noite E a gente conseguiu excelentes resultados E se você quer jogar o modo Frontline Jogue em pelotão que com certeza você vai se divertir muito mais Isso eu já tinha até falado em um outro vídeo E com certeza você vai conseguir melhores resultados aí jogando em Platon Não caia na besteira de querer ficar jogando só de TD Querendo ficar farmando damage Que assim você não vai conseguir impactar no resultado Como alguns veículos que possuem mobilidade vão conseguir Nesse caso a gente está jogando aqui com 3 leves Mas a gente alternou diversas vezes entre leves e médios E assim a gente conseguiu excelentes resultados Essa partida o Malassombro terminou, caiu Mas eu e o Scarface continuamos E a gente jogou junto, jogou bem bacana Fazendo a troca de zonas aqui Bem legal E a gente conseguiu sim a vitória Por sinal foi uma das melhores partidas de Frontline Que eu consegui durante essas seasons que tiveram aí até agora Lembrando a vocês pessoal Que quem quiser jogar assim, dessa maneira Com 3 caras jogando junto Para causar resultado numa partida Seja para fazer defesa de cap Como para fazer ataque Não esqueça de colocar aí como reserva ativa O teu modo inspiração E isso é muito importante Para que os 3 tanks possuam E vocês possam estar intercalando Isso aí vai trazer um aumento muito grande de XP E também vai melhorar bastante o desempenho de vocês Dentro do campo de batalha E é claro, coloque engenharia Que com engenharia você consegue defender Muito mais fácil E consegue capar principalmente muito melhor E esse modo a gente está aqui no caso defendendo Mas se fosse ataque O que a gente estava fazendo durante a noite É correr com os 3 tanks leves para dentro do cap E todos os 3 com engenharia no nível máximo A gente conseguia capar toda a vida praticamente Então isso aí já causa um impacto inicial muito grande na partida E lhe traz é claro, muita vantagem Pessoal, além dessa partida Que eu estou trazendo aqui para vocês Eu gostaria de estar trazendo um outro assunto Para a gente poder conversar um pouquinho no canal E para isso eu peço a participação de vocês Nos comentários E conforme o título do vídeo fala Quais são os seus objetivos pessoais Dentro do World of Tanks Eu acredito que existam inúmeras respostas E eu gostaria muito de ver O que a galera do canal O que vocês mais almejam dentro desse jogo No meu caso eu acredito que eu já tenha falado isso Diversas outras vezes Para alguns eu não precisaria nem estar repetindo Mas já que eu entrei nesse assunto Qual que é o objetivo pessoal do Titio dentro do World of Tanks Primeiro de tudo É claro Crescimento de skill E por muito tempo Eu lutei para estar conseguindo levantar o meu WN8 Hoje Conforme eu falei no vídeo anterior Que WN8 é coisa do passado Eu busco o que? Melhores classificações do meu tanque Do meu tanque no ranking Do Hall da Fama E é claro Conseguir cada vez Um ranking de Hall da Fama maior Durante cada mês Então cada mês Provavelmente eu vou estar escolhendo aí Alguns tanques para jogar Seja para farmar segunda, terceira marca Ou seja apenas para conseguir aumentar minha classificação Mas esse é o meu objetivo E dessa vez eu quero ouvir de vocês O que vocês buscam mesmo no jogo Todo mundo joga para se divertir Todo mundo joga para passar tempo Mas cada um de vocês tem sim aqui um objetivo E é esse objetivo que eu quero que vocês deixem registrado no canal O Dante Eu já comentei a respeito do canal dele para vocês É um cara que jogava no console E agora começou a criar conteúdo do World of Tanks Ele fez um vídeo fantástico A respeito do que Por que jogamos o World of Tanks E ali ele colocou diversas cenas de gameplay E sem ele precisar ter dito sequer uma palavra Milhares de coisas passaram aí na minha cabeça E sem sombra de dúvidas World of Tanks é um jogo fantástico Para mim É um dos jogos mais incríveis que eu já joguei Por mais que ele tenha diversos defeitos Defeitos esses que eu venho criticando E cada vez criticando mais Eu sei que já está ficando um pouco chato Estar ouvindo a respeito das críticas do Titio Mas eu sou assim E se eu quero que uma coisa melhore Eu vou batalhar para essa coisa melhorar Por exemplo A respeito de RNG Vocês viram dois tiros agora Que eu acabei de acertar Em movimento Tiros esses que pareciam ser impossíveis Mas eu terminei acertando esses disparos E são tiros como esses Que trazem o diferencial do World Se eu tivesse acertado esses tiros Em um jogo de FPS Para mim não seria novidade alguma Então Quando você acerta tiros assim Dentro do World of Tanks São momentos como esses Que lhe trazem aí Uma grande satisfação pessoal E por mais que o RNG Tire algumas vezes de você Por mais que ele tire diversas vezes de você Outras vezes ele vai lhe surpreender Para o teu bem Então Fica ali Aquela faca de dois gumes E talvez seja isso Que o World cause nas pessoas Essa Essa sensação De estar sendo trollado E ao mesmo tempo A sensação de estar Conseguindo ultrapassar Qualquer limite que você já tenha atingido Então pra mim Eu acho que isso no World É muito bacana Eu acho que é por isso Que eu jogo esse jogo Por mais que você caia Às vezes em partidas Que parecem impossíveis De você conseguir a vitória Você vai lá Rebola daqui Rebola dali E no final Consegue resultado São aquelas partidas Que o time Leminga Todo pra um lado E você consegue Uma posição bacana E você consegue exportar Um time inimigo O teu time inimigo Começa a lemingar Da mesma maneira Que o seu E daqui a pouco O time desintegra Então O World of Tanks Não é um jogo Que você consegue Uma consistência Eu particularmente Não consigo Manter uma consistência Grande no outro E é por isso Que esse jogo Me intriga tanto Porque qualquer outro jogo Que eu já tenha jogado Os meus resultados Foram crescendo Ao longo do tempo Mas eles cresciam De maneira constante E previsível Já no World of Tanks Não existe previsibilidade E eu acho que é isso Que atrai A maioria das pessoas Dentro desse jogo Aquele cara Que busca Só o competitivo Somente o competitivo E ele não admite De maneira alguma Que a máquina Influencie Tanto no resultado Eu estou falando Agora de RNG Estou falando Agora de matchmaking Esse jogo Com certeza Não é para esse cara Mas Para muitas Outras pessoas Esse jogo É sim E eu hoje Sou um cara Que sou aficionado Por World of Tanks Mas todo santo dia Eu me pergunto Por que que eu ainda jogo Um jogo Que me faz Passar Tanta raiva E Eu começo Uma noite ruim E muitas vezes Termina boa Ou o contrário As vezes eu começo Uma noite boa E muitas vezes Termina ruim Então É isso que eu falo A constância Do World of Tanks É quase que inexistente Então Isso Para mim Agora Se você é um cara Que joga Completamente safe Você é um cara Que pensa Mil vezes Não age por impulso Feito titio Age Você talvez consiga Assim Uma maior constância Do que eu Porque Eu Por mais que eu saiba Que eu estou fazendo A cagada Eu vou lá E arrisco fazer aquilo E muitas vezes Pago por isso Muitas vezes Eu avanço Para onde eu não Devo avançar Muitas vezes Eu permaneço Onde eu não Deveria de permanecer E É claro Que tem hora Que você Não poderia ter feito Nada Mais Mais horas Como essa Que eu sei Que o cara Está fazendo Ali um Holdown E eu vou lá Tenta acertar A cúpula Dele É pedir Para morrer E para quem Que eu morro Morro para a artilharia Que está lá Na ponta Do mapa Por sinal Vou comentar Aqui só uma vez Sobre a artilharia Nesse modo Modo front line Partilharia Eu acho Que é a coisa Mais desigual Que tem Nesse jogo É mais Desumana Porque o cara Que está Na linha Do meio Conseguir Atirar Nos dois Outros Fronts Eu acho A coisa Completamente Fora Da casinha Mas Word of Tanks É isso Daí Não é o jogo Para lhe satisfazer 100% E Quem sabe Daqui Mais uns Três anos Eu jogando ele Eu me acostume Com isso Mas Por enquanto Me falta Querer acostumar Então Voltando A questão Do Do vídeo Do Dante Eu acho Que é isso Que me move Dentro do Word of Tanks Além de Todo esse Desafio Pessoal Eu realmente Não saber Como eu vou Estar me saindo Ali Naquela noite Eu posso Terminar muito bem Ou eu posso Terminar muito mal Só Deus sabe Entendeu Eu sei que Eu vou me divertir E eu sei que Eu vou passar raiva Então Só me resta Saber Se eu vou me divertir Bastante Ou se eu vou ter Bastante raiva Olha aí Tomando tiro de arte De dois lados Então tem uma arte Que está lá No outro front Ela está em B Ou está em A Não sei Acho que ela está em B Está me acertando Um tiro aqui E tem outra arte Que está me acertando Um tiro Exatamente Desse front E Frontline É bacana Por isso Porque Você morre Você renasce Você joga ali Com o teu Platon E Quando eu jogo Esse jogo Sozinho Esse modo Aí sim Para mim Fica muito Injoativo Mas a partir do momento Que você tiver Na cabeça Que jogando ele Com o teu Platon Você vai ser Mais legal Então Bota isso Na tua cabeça Titio Sendo massacrado Pelas artilharias Cara Eu sou Eu sou Um imã Gigantesco E Meu NIC Não é Titio Black Meu NIC É Please Shoot Me Art Tá ligado Não é Outra coisa Não Que tem Na cabeça É só Isso É só Isso Que as Artilharias Adoram Fazer Com o Titio Não Tem Jeito Não Por sinal Vocês estão Me vendo Jogar De TS5 Tem Bastante TS5 No modo Frontline Mas Eu não Recomendo De maneira Alguma Vocês Utilizarem Ele Para fazer Avanço Porque Por mais Que você Consiga Capturar Um Ponto Depois Que você Capturar Esse Ponto Você Vai Ficar Completamente Inútil Porque Daqui Que você Consiga Chegar No Outro Ponto Você Vai Ter Um Problema Muito Grande E É Por isso Que eu Falo Quer Ganhar Esse Jogo Quer Ganhar Esse Modo De Jogo Joga Para Fazer Defesa Para Fazer Captura Utilize Tanques Que possuam Mobilidade E você Vai Conseguir Resultados Muito Satisfatórios Com Toda Certeza Porque Três Caras Jogando Juntos Do Jeito Que Tito Falou Utilizando Inspiração Utilizando Engenharia Você Vai Conseguir Sim Bastante Resultado Estou Utilizando O Chrysler Você Viu Que eu Dei Uns Tirinhos De Munição AP Não Entrou Eu Essa Partida Conforme Eu Falei Foi Uma Partida Bacana A A A A Vitória E O Chrysler Por Sinal Vou Voltar A Falar Aqui Da Partida É Um Tank Que eu Gosto Jogar Nessa Área Da Cidade Com Ele É Um Tank Que Tem O Sidescrape Dele Muito Bacana Com Essa Torre Na Traseira E É Claro Que Para Você Jogar Inicialmente Não Recomendo De Maneira Alguma Mas Se Você Precisa De Fazer Ataque Ou Precisa De Fazer Defesa Na Cidade O Chrysler Com Certeza Vai Ser Uma Excelente Opção Voltando A Respeito Do Watch Cara Tem Muita Coisa No Jogo Que Pode Ser Melhorada Muita Coisa Que Está Sendo Melhorada Então Eu Sei Que É Preciso Ter Um Pouquinha De Paciência Tem A Paciência Também Com Titio Muitas Vezes Está Criticando As Coisas E Tem Gente Que Já Tacas Quinze Pedras Na Mão Quando Eu Estou Criticando Alguma Coisa Mas Essa Mesma Pessoa Que Está Criticando Me Criticando Ela Desaparece Quando Eu Faço Qualquer Outro Tipo De Vídeo Ela Aparece Aqui Para Dizer Que Eu Estou Reclamando Mas Ela Não Aparece Para Dizer A Respeito De Qualquer Outro Vídeo Que Eu Tenha Feito Você Vê Aí O Lancer Me Acertou Essa Track Agora Lancer Tem Um Canhão Que Muitas Vezes Acerta Tiro E Muitas Vezes Te Trola Absurdamente E Mais Uma Vez O RNG Dando O Ar De Sua Graça E Essa Partida Em Si Aí O RNG Me Abenço Eu Vou Estar Com Você E Ontem Por Exemplo Eu Joguei Eu Acho Que Ele Falou O Contrário Eu Já Te Dei Aquele Dia Então Agora Você Vai Ficar Sem Nada Segura Aí Senta No Cantinho Do Mapa E Chora Que Hoje É Só Desgraça Enfim Pessoal É É Uma Partida Muito Muito Longa Eu Sei Que É Cansativa Mas Eu Agradeço Muito Vocês Que Permaneceram Até Aqui E E Aproveitar Para Vocês Que Ficaram Até Aí Já Vou Logo Dizendo Eu Vou Estar Viajando Entre Dia 26 E Dia 2 Então Durante Esses Dias Eu Vou Estar Off Não Vou Estar Jogando Não Vou Estar Postando Vídeos No Máximo Eu Vou Conseguir Acompanhar Ali O Facebook Tá Então Não Esperem Que Titi Vai Estar Postando Vídeo Porque Não Vai Dar Muito Certo Não E Mas Se Quiser Mandar Qualquer Mensagem Para Titi Pode Mandar Aqui Facebook Essas Coisas Eu Estou Sempre De Olho Mas Na Partir Criação De Conteúdo Eu Não Vou Conseguir Atender Não E Meus Queridos Esse Finalzinho De Partida Eu Estou Deixando Aqui Eu Sei Que Tá Longo Conforme Eu Falei Anteriormente Mas Desde Da Hora Que Eu Falei Que Esse Vídeo Vai Ser Longo Eu Vou Praticamente Dobrar Meu Damage Nesse Finalzinho De Partida Então Já Fica Mais Um Alerta Muitas Vezes O Frontline No Começo Não Tá Bom E Logo No Final Fica Muito Bacana Então As Vezes Você Tem Que Ter Um Pouquinho De Paciência E Tomar Cuidado Com O Que Do Frontline Com Sua Transição De Área E Muitas Vezes Você Perde Tempo Correndo Para Uma Área Que Já Tá Perdida Para Fazer A Defesa E Quando Você Chega Lá O Último Segundinho Do Cap Os Caras Vão Lá Capam E Você Vai Ter Que Abandonar Aquela Área Muitas Vezes Vai Morrer Vai Ter Que Tem Defendendo Aquela Área Enquanto As Pessoas Tem Atacando Aquela Área É Lógico Não Permanecer Naquela Área Sozinho Contra 50 Caras Ou Assim Do Mesmo Jeito O Contrário Não Ficar Com 50 Pessoas Do Teu Time Contra 5 Do Time Dos Caras Que Isso Também Não Vai Trazer Benefício Algum Para Vocês E Pessoal A Partidinha Conforme É Uma Partida Mais Alguns Minutinhos De Jogo Mas Eu Vou Abandonar Vocês Por Aqui Mas Eu Espero Que Vocês Fiquem Até O Final Vou Estar Deixando A Tela De Resultados Vai Estar Mostrando Quanto É Que Eu Fiz De Dama Com Cada Um Dos Tanks E Quanto É Que Eu Fiz De Pontuação Na Partida Então Não Esqueça De Participar De Deixando Nos Comentários O Que Te Move Dentro Do World Of Tanks Quais São Seus Reais Objetivos Pessoais E Além É Claro Da Diversão E Do Passatempo E No Mais Titio Vai Ficando Por Aqui Eu Espero Que A Gente Se Encontre Pelo Mês Que Vem Titio Vai Trazendo Mais Vídeo Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço Para Vocês E Até Mais Pessoal Vídeo E É É É Estou atacando, objetivo 2 Perdeu, objetivo 2, falta somente 1 Penetration 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 E aí